Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifiste, oblação, não quisestes, mas abristes, Senhor, os meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, e então eu vos disse, eis que venho, Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade, Guardo em meu coração, guardo em meu coração, vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Proclamai toda a vossa justiça, sem retê-la no meu coração. Vosso auxílio e lealdade narrei, não calei vossa graça e verdade, na presença da grande assembleia. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor.